Feliz é aquele que não faz das palavras e melodias vãs Mas respeita a música e a utiliza como instrumento de transformação Pois a música é divina Preciso é ouvir cânticos verdadeiros Preciso mais sentir um sentimento de luz em meu peito Eu quero evoluir nas mensagens de Cristo E em melodias não só me divertindo Mas transformar e louvar Comunhão com o irmão Jeová em um só coração Quero me libertar e me entregar nas mãos de Deus Quero me arrepender de todos meus seres E crer que posso erguer o meu corpo caído Pois sei que ele sempre esteve e sempre estará comigo Espero é conseguir me esvaziar de meus apegos Sinceramente a ti me devo atar de corpo inteiro Louvor verdadeiro É água pra alma O sangue do cordeiro O pão da palavra Comunhão com o irmão Jeová em um só coração Preciso te seguir Sem saber quando eu chego Prefiro te servir E realizar teu desejo Eu quero evoluir Eu quero evoluir Nas mensagens de Cristo E em melodias Não só me divertindo Mas transformar E louvar Adiós Comunhão com o irmão Jeová em um só coração Você vai ficar perdendo Comunhão com o irmão E Sommer E deixa euстанов Adiós E há de igre De agora em que todas as pessoas me chamam feliz Por causa das grandes coisas que Deus tem feito para mim Seu nome é Holy, de uma geração para outra Meu coração praia o caro do Espírito Santo de Jaja Que não nos deixa, nos guia e não nos deixa Glória, aleluia, Jesus Christ Jaja Música 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 Semeando no coração do irmão o perdão O amor que Jesus Cristo ensinou no sermão Tenho que perdoar, pois recebi o amor de Deus 70 vezes 7 e Pedro entendeu Depois que ele negou, o Jesus Cristo encontrou Na praia nem mencionou, só perguntou Se o Jesus não julgou, quem é você pra julgar? Se o cara ali tropeçou, ninguém aqui pode apedrejar Tic-tac a cada dia que passa, estamos aqui A Babilônia tenta, mas não pode me engolir Somos guerreiros urbanos, apenas humanos Cheios de defeitos, mas com muita fé Você sabe como é, não demore não Siga o seu sonho e seu coração T-t-t-t-t-am T-t-t-t-am T-t-t-am T-t-t-am T-t-am Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O caminho é estreito. O caminho é estreito. A porta da pensão está aberta e é tão larga, mas estreito é o caminho do reino do céu. E hoje vejo regros inflados, espalhados para todo lado. Por trás falam mal, te chamam de coitado. Mundo de aparências não escutam a inteligência, a sapiência divina. Se afoga em sua própria sina é, e não é dando valor às coisas materiais. Que você mostra do que seu eu é capaz ou não. Se matam por coisas perecíveis. Não conhecem o caminho do amor, perdoa Senhor. Pois não conhecem o caminho do amor, perdoa Senhor. Só caindo que se aprende, mas os flotes se levantam. Brasileiro não se rende, com amor o mal se espanta. Falta já no coração, alienação começa pela televisão. Um povo que é enganado, dominado pelo Estado, anestesiado. Não sabe dos seus direitos, podia ser mais bem feito. Salva de bala por mais pobres e isso não tem. Dinheiro nosso na cueca e tudo acaba bem. Enquanto na favela o nosso povo seca a goela, com a cara amarela não consegue nem pensar. Engana todo mundo, mas o pai tudo vê, nisso você pode crer. Eu já falei, vou repetir. Creia em Jesus e nada vai te ferir. Eu já falei, vou repetir. Creia em Jesus e nada vai te ferir. Eu já falei, vou repetir. Muita malícia, luxúria, muita droga. A vida te soca, te sufoca. A vida dá voltas. Muito poder vai dar de enganosa. A luz se perte afunda, te soca. O meu irmão, meu irmão, pra onde irá correr? Pra onde irá correr? Se Deus está dentro de você, não há como fugir. Meu irmão, meu irmão, pra onde irá correr? Meu irmão, onde irá se esconder? Pra onde irá correr? Pois Deus tudo sabe, ele tudo vê. Mas Deus tudo sabe, ele tudo vê. A porta da perdição está aberta e é tão larga, mas estreito é o caminho do reino do céu. A porta da perdição está aberta e é tão larga, mas estreito é o caminho do Senhor. A porta da perdição está aberta e é tão larga, mas estreito é o caminho do céu. A porta da perdição está aberta e é tão larga, mas estreito é o caminho do céu. A porta da perdição está aberta e é tão larga, mas estreito é o caminho do céu. A porta da perdição está aberta e é tão larga, mas estreito é o caminho do céu. Graça de Deus, Jesus Cristo viva em mim Ele me acolheu, me fez sentir Que existe um reino de glória em mim E que eu sou um pedaço do corpo dele Graça de Deus, Jesus Cristo viva em mim Ele me acolheu, me fez sentir Que existe um reino de glória em mim E que eu sou um pedaço do corpo dele Não que eu me julgue o inabalável Pelo contrário, todo vaso de barro é frágil Mas a questão está na mão De quem me informou com amor Conforme a sua semelhança Graça foi a ponte Que estabeleceu uma nova e direta relação Onde é onde o homem passa Ao passo que se encontra o irmão Na vida Na comunhão de dois ou mais E unidos em seu nome como iguais É certo, que perto, através do Espírito Ele estará a nos consolar De todo o mal Graça de Deus, Jesus Cristo viva em mim Ele me acolheu, me fez sentir Que existe um reino de glória em mim Que eu sou um pedaço do corpo dele Graça de Deus, Jesus Cristo viva em mim Ele me acolheu, me fez sentir Que existe um reino de glória em mim Que eu sou um pedaço do corpo dele Não que eu me julgue o inabalável Pelo contrário, todo vaso de barro é frágil Mas a questão está na mão De quem me informou com amor Conforme a sua semelhança Graça foi a ponte Que estabeleceu uma nova e direta relação De onde aonde o homem passa Ao passo que se encontra o irmão Na vida Na comunhão de dois ou mais E unidos em seu nome como iguais É certo, que perto, através do Espírito Ele estará a nos consolar De todo o mal Não nos pregamos a nós mesmos Mas a Cristo Jesus, nosso Senhor Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro Para que a excelência do poder seja de Deus E não de nós Em tudo somos atribulados Perplexos, mas não angustiados Perplexos, mas não desanimados Perseguidos, mas não desamparados Abatidos, mas não destruídos Temos, mas não desanimados A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I know how much is difficult Walking in the trails of charge Stepping in the trails of charge I know it's not easy Face the brutal Babylon Many times you fall But after you arise They try to knock me down But they're stronger supports me Be a righteous man And God bless you Be a righteous man And God bless you And God bless you So And God bless you Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Apesar das dificuldades é preciso continuar Manter a fé em dia, se levantar, perseverar A verdade é que nos dias de hoje A dura rotina pode nos cansar, nos paralisar Nos impedir de praticar o amor A tentação achou do mundo o seu lugar Ganância e miséria pelo homem puderam prosperar Mas na esperança do pai e do filho Nossos corações podem descansar Aquele que busca no Senhor Aquele que propôs de seu amor Não se entrega na dor Sabe do reino prometido Música Hoje em dia é diferente De antigamente As crianças no sinal Mendigando o que comer Sendo levadas pelo mal Levadas pelo mal Só de olhar já faz doer Partiu meu coração Pois se drogam pra esquecer Somente com a oração Solidária, vibração Eu consigo prosseguir Basta o povo se unir Basta o povo se unir Tudo pode melhorar então Só não perca a fé em já, irmão Não perca a fé em já Não perca a fé em já Não perca a fé Não perca a fé em já Não perca a fé em já Não perca a fé em já Nossa consciência que nem sempre sobe Vai construindo em nossa mente um castelo de justiça própria Que é só uma cópia de uma boa edificação Mas com o tempo está fadada a destruição A corrupção é a graça que corrói O amor de Deus é a graça que constrói Uma fortaleza no nosso interior Feita na certeza no que Cristo consumou com amor Exatamente por não ter capacidade O homem mentiroso é transformado em templo da verdade E a necessidade por não ter carecer Faz com que a mensagem seja viva em você E essa falsa teoria de uma auto-salvação Com passagens de topia e contradição A nossa inclinação deseja o fruto da morte Pela nossa porção aconteceu o corte E este ciclo se repete em nossa vida aqui A criança come a morte quando aprende a discernir Eu vou por aqui, quem sabe vou por ali E foi-se assim aí, não sei se de simplesmente seguir Serei como Deus, o bem e o mal conhecer O seu próprio caminho vai poder escolher Mas obedecer, essa é a questão Vai ser melhor pra você não morrer por uma decisão Espiritualmente o cenário é o éden A árvore proibida e a da vida qual vocês preferem Se querem vida, sabe até o querer Não veio de você, eu não fiz por merecer Foi benevolência do todo poderoso Que exalta o homem humilde e a paz de um homem orgulhoso Caminho novo que se faz no coração Numa conversão pra uma outra direção Tchau! 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 Nos altos de todos os excessos Nas orgias dos nossos caprichos Escravos dos nossos próprios desejos Nós destruiremos tudo o que é vida Voluímos a terra que habitamos Crentes que tal chuva de vômito Não nos virá na cara, não nos virá de encontro Mas sei que é certo que tudo que o homem semear Isso colherá e não haverá um lugar pra fugir das consequências Não quero ter a pretensão de querer saber o porquê daquilo que não me cabe Não quero ter faltando nem além somente o bem daquilo que Deus acha pertinente Muita gente perde a vida nessa corrida na ganância das riquezas Mas sei que o homem verdadeiro é aquele que é contente com o que tem É aquele que é capaz de sentir gratidão pela sua porção Pode compreender que a vida vai além de ter ou não ter Ter ou não ser alguém de posição social Ter ou não ter uma nota de cem ou de um real É normal, não tem problema, Deus não depende disso Para ajudar você a vencer, eu sei disso Senhor Oh 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 Tinha algo aí Tinha algo aí Tinha algo aí Eu sei que tinha algo ali Eu sei que era amor Pude sentir quando te vi Aproveitei valor Eu sei que tinha algo ali Eu sei que era amor Pude sentir quando te vi Aproveitei valor, meu bem Só de pensar no teu olhar E pego a sonhar De olhos Abertos Não vejo Por você não tem adjetivo Uma relação vivida Na verdade De cumplicidade Algo inexplicável Não é fácil de compreender Um mais profundo Sentimento Oh 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 Eu sei que é Eu sei que é Eu sei que é Eu sei que tinha algo ali Eu sei que era amor Pude sentir Eu sei que é 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 Mudar a mão A mão do opressor Tem a mão do opressor Este mundo carir Não há quem possa consolar o sofrer do rei, o homem humilde Só te amo, pode aliviar a nossa dor Fica a labuta e a dedicação na busca da perfeição Na realização das tarefas, decorre da inveja Despertada no homem contra seu semelhante Isto é vão e frustrante, isto é vão e frustrante Melhor parece uma porção tranquila Do que duas mãos cheias de conquista Com muito desgosto e frustração Com muito desgosto e frustração Pode aliviar a nossa dor Com muito desgosto e frustrante 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 O Brasil tem a maior diversidade de plantas e animais do planeta Mas ninguém dá valor Poluição, desmatamento, calor, fumaça ao vento Monocultura é o instrumento Sistema fraudulento, reduz todo a cimento É sério, isso não é mistério Se deixavam privatizar até a Amazônia Vender pros ricos bandidos, bandos de sem-vergonha Capitalismo é o motivo de tudo isso Eu não vou ficar omisso diante desse risco Mighty God, I believe you And I need you To provide everything according to the season In a jungle, the rock is our way Down in a Babylon In a jungle, the rock is our way Down in a Babylon The world is still our life The world is still our life O inimigo toma conta do indivíduo Num sentimento que é nocivo pra ele mesmo No desrespeito pela natureza Com certeza vai trazer o mal As tempestades de tristeza Calamidade, meu cumpade Dura a realidade, não vai ser legal Mighty God, I believe you And I need you To provide everything according to the season In a jungle, the rock is our way Down in a Babylon In a jungle, the rock is our way Down in a Babylon O que está acontecendo com o mundo? O ser humano moderno está cada vez mais imundo Transforma seu planeta em submundo Se utiliza e acaba com tudo Joga sujo Salve a natureza e ela salva a você O ecossistema faz parte de nós Não fique pra trás Consciência ambiental é assim que se faz Quando o homem entender terá mais dias I think God, I believe you And I need you To provide everything according to the season In a jungle, the rock is our way Down in a Babylon In a jungle, the rock is our way Down in a Babylon Choward is still our light Choward is still our light And I need you To provide everything around it à B solo Without man Disstruggas P GI was a plan T-C At heart To the demon I believe you And then You Obrigado.